Você ama plantas, mas não sabe como criar um espaço verde em casa? Você quer deixar seu ar mais bonito e aconchegante com plantas? Você quer aprender dicas para cuidar das suas plantas e mantê-las saudáveis? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, esse vídeo é para você. Plantas, decoração, jardinagem. Você vai aprender como criar um cantinho das plantas em casa. Você vai aprender dicas para cuidar das suas plantas. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é João. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como criar um cantinho das plantas em casa. Plantas são a ótima forma de deixar o nosso ar mais bonito, aconchegante e saudável. Elas ajudam a purificar o ar, a reduzir o estresse e a melhorar o nosso humor. Se você ama plantas, mas não sabe como criar um espaço verde em casa, esse vídeo é para você. Aqui estão algumas dicas para criar um cantinho das plantas. Escolha o local certo. As plantas precisam de um luz solar para se desenvolverem. Por isso, escolha um local da sua casa que receba bastante luz natural. Considere o tamanho das plantas. Escolha plantas que tenham o tamanho adequado para o espaço que você tem disponível. Escolha plantas que combinem com a sua decoração. Existem plantas de todos os tamanhos, cores e texturas. Escolha plantas que combinem com o estilo da sua casa. Cuide das suas plantas. As plantas precisam de água, luz, nutrientes e cuidados regulares. Se você não tiver tempo para cuidar das plantas, escolha plantas que sejam fáceis de cuidar. Dicas para cuidar das plantas. Regue as suas plantas regularmente. A frequência da rega vai depender do tipo de planta e do clima da sua região. Ofereça luz solar às suas plantas. A quantidade de luz solar necessária vai depender do tipo de planta. Adube as suas plantas regularmente. O adubo vai ajudar a planta a crescer e se desenvolver. Retire as folhas secas e doentes. Isso vai ajudar a prevenir a propagação de doenças. E aí pessoal, o que vocês acharam dessas dicas? Espero que elas tenham ajudado a vocês a criar um cantinho das plantas em casa. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no nosso canal. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto